Hahahaha Olha as crianças, mas eu não paro em casa mesmo Não adianta, agora já pensa essa natureza linda Um jardim maravilhoso desse Num prédio maravilhoso como este A gente tem que andar e tem que ver o que que tem dentro E desta vez o museu está abrigando uma exposição maravilhosa O nome da exposição é Natureza Mato Grosso Wander, eu estava espiando demais de bonito que está Esse passeio cheio pelo Araguaia, pelo Cerrado, pelo Chapada, por todo Canto, como que foi uma pesquisa, filho? É, na verdade eu já tenho uma atuação assim nesse cenário da arte matogrossense, né? E neste ano eu fiz um projeto pelo Estado, né? E aí... Pela lei de incentivo à cultura Sim, então, esse projeto meu Eu resolvi homenagear, fazer homenagem ao Estado Pela minha... Passar os meus 38 anos de carreira artística, né? E aí, essa exposição onde eu apresento É... É... O cenário da... Da natureza, tanto do Pantanal, como as tradições E a cultura matogrossense, né? É apresentar através da... Dos tocadores de viola de coxo As dançarinas do ciriri Eu vi que você passeia pela cultura popular Aí você vem... É... Caminhando pela... Pela chapada Pela... Pelas plantas E aí as crianças Tem umas obras Que ele fez trindimensional Que é a pintada Que é a coisa mais linda do mundo É... Sim, na verdade, tem umas... São quatro esculturas, né? Que eu... Onde eu destaco... É... Essa cena do Pantanal, né? Como... Como o... Tamanduá... O Tucano... E... A onça pintada, né? Então... São os aspectos, assim, da... Da... Do... 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 culturas. Olha, fi, o sucesso. E pra vocês, crianças, que quiser vir, e mesmo sem querer, faz uma fochinha, vem aqui porque tá demais de bonito, pode trazer criança, não paga nada pra ver as obras, tá aqui, ó, no Museu de Arte de Mato Grosso, fica aqui no centro da cidade, é assim, é um lugar lindo, então cês tem que vir visitar essa exposição, Vander Mello, pra quem não conhecia, Mato Grosso, tique talentoso de morrer, viu? Vamos esperar vocês aqui, tchau!